Música Salve acelerados! Hoje a gente veio até o Cartódromo da Granja Viana, em Cotia, interior de São Paulo, para mostrar um trabalho muito legal do IBK, o Instituto Barrichello Cade, que traz a molecadinha para conhecer o mundo do automobilismo e, por meio dele, ensinar valores para que eles sejam cidadãos melhores. As molecadinhas, as meninas também, ó. Deram uma rodadinha, parecia o Cássio, velho. Aliás, o Cássio podia fazer uma aula no Instituto, hein? Ele não ensina idosos, mas a gente podia fazer esse contra plano aí, para o Cássio aprender um pouquinho mais a andar de cartinha, hein? Ó! Música 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 Na chuva eu não tinha visto, hein? Música Aquelas duas aulas de chuva, que a gente fez, ajudou hoje? Música 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 Bom, Robito, quem acompanha o Acelerados sabe que você faz um trabalho de ajuda, digamos assim, na pilotagem de dois trintões, no caso eu e o Cássio Cortes, mas a gente já é caso perdido. Aqui no IBK vocês trazem a molecadinha mesmo para conhecer o mundo do automobilismo, não só aprender a pilotar, mas também conhecer valores por meio das corridas. É um grande prazer mostrar isso para o nosso público. O Instituto foi criado quando eu ainda tinha uns 10 anos de idade, né? Ele foi criado como se fosse um símbolo, porque naquela época não tinha nenhuma condição de ajudar. Mas eu me lembro muito bem da gente chegar no Cartodo num dia muito frio, acabar o evento, eu saio do evento, o meu pai pede o meu casaco. E eu morrendo de frio, o casaco da equipezinha, aquela coisa que a gente mantinha com tanto carinho, e o meu pai deu um casaco para o menininho, o Carlinhos, né? Que como ele era carinhosamente chamado, para que ele fosse embora, porque ele estava só de camisetinha e tal. E na outra vez, quando nós nos encontramos, o Carlinhos falou que o pai dele infelizmente tinha vendido o casaco dele. Então, teoricamente, eu naquele momento criei um instituto pensando que o dia que eu pudesse ajudar, eu iria ajudar. Então, o instituto nada mais é do que a educação através do esporte. Porque o que eu quero passar para eles é exatamente aquilo que eu tive. Um menino de classe média baixa, que teve condições de ganhar um kart e, de repente, se libertar. Autoconfiança, respeito ao próximo, tudo, né? Então, a gente, através do esporte e através da velocidade, a gente consegue fazer essa inclusão social, que é um grande prazer, é um grande barato e é por isso que a gente está aqui hoje. Além do trabalho que leva a molecada a conhecer os valores do esporte e a usar esses princípios para a vida, o IBK também atua com grupos de idosos, oferecendo atendimento psicológico, ensino de informática e atividades físicas para que eles mantenham o corpo em atividade e, assim, preservem suas independências. Então, conta para mim o que vai acontecer hoje. Vocês sabem? Eu tirei duas vezes. Vocês estão muito quietinhos. A primeira vez é assim, né? Hein, Will? Conta para a gente o que vai acontecer hoje. Hoje é o primeiro dia de aula, o IBK. Primeiríssimo dia de aula. A gente está trocando turma. A turma aqui já está profissional, que a gente viu a corrida desse. Isso. Sensacional. E aqui a gente vai reiniciar um novo grupo. Isso mesmo. Para comemorar, hoje a gente vai estar fazendo um desenho aqui gigante de alguns deles, aqui que se destacaram, numa parede aqui para fazer a recepção de boas-vindas aqui no projeto. Vamos pintar esse muro? Bora. Bora lá. Essa roda aqui é depois que você bateu com o mal de um lado? Deixa eu mostrar para vocês. Aí eu fui pintar o pneu por fora, aí também bronca que não. O pretinho é só o interno. Eu acho que dá para você ensinar as crianças a pilotarem e elas te ensinarem a dar a desenhada um pouco melhor. Não dá não? Eu sou um bom piloto. Entendi. 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 3, 2, 1... Salve acelerados! Hoje a gente veio... E por meio disso conhecer o mundo automobil... Não, eu enrolei tudo.